A família mais linda da mamãe, hein? Hein? Olha, gente, meu filhote de calopsita, tá? O nome dele é Billy. E hoje eu vim indicar pra vocês uma papinha ótima e super em conta. Que vale a pena comprar, tá bom? Essa aqui é a minha indicação. Olha só. 14,50. Eu tava comprando uma pequena dessa, que tava saindo por 5 reais. E era um pacote bem pequeno. E essa daqui tá por 14 reais, 400 gramas. Olha só. E ela é uma delícia. Vocês têm só que esquentar e misturar e colocar na seringa. Eu já fiz a minha aqui. Vou já dar ele. Olha só. Eles gostam muito. E a minha também eu misturei com ovos. Olha só. Já vou dar ele, tá bom? E ele pega super fácil. Como é que? Não tem erro. Esse daqui eu ainda misturei com ovo. Um ovo cozido, tá bom, gente? Faz muito bem pra eles. E também tem um outro amarelinho. Olha só. Super dócil. Bem mocinho. A outra é mais arisca. Mas eu subringi com essa ração. E aí E aí E aí E aí Obrigado.